Música Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra um vídeo pra falar sobre as minhas manias Porque não são poucas Mas eu separei as principais pra falar num vídeo pra vocês E sim, meu cabelo tá estranho Porque sim, eu cortei meu cabelo E sim, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso E sim, eu tô me sentindo extrema Mas tudo bem, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo Saia em todas as redes sociais e vem comigo A primeira mania é conferir se eu desliguei tudo pelo menos 20 vezes Quando eu vou sair de casa, eu vou e olho se eu desliguei o computador umas 10 vezes Aí eu olho se eu desliguei o notebook Se eu tirei o notebook da tomada umas 10 vezes Eu vou lá e olho se minha mãe desliga o ferro Se eu desliguei tudo que tava na tomada Se eu desliguei o ventilador Então sim, eu vou conferir tudo umas 20 vezes A mesma coisa vale pra chave Antes, eu saí na calçada Eu vou olhar se eu fechei a porta pelo menos umas 15 vezes Pra ter certeza que eu fiz tudo mesmo A segunda... Peraí que eu me enchei na roupa, gente A segunda mania é abrir o WhatsApp E ficar vendo as conversas Mesmo sem ter nenhuma mensagem Tipo, às vezes eu tô sem internet Alguma coisa assim no 3G E aí eu fico abrindo o WhatsApp Abrindo uma conversa aleatória E fico vendo as conversas antigas que eu não apaguei Porque, não sei também, mas é uma mania Tipo, não precisa ter mensagem Eu tô lá e olho as antigas mesmo Uma outra mania que eu tenho muito também É de todas as vezes que eu estiver mexendo no computador Eu vou prender o meu cabelo Assim, tipo, todas as vezes Eu não consigo mexer no computador com o cabelo solto Porque, sério, fica a cara na minha cara Me atrapalha, o calor Então eu sempre vou prender o cabelo Quando eu for mexer no computador É fato A quarta mania é que eu sempre bebo água A hora que eu acordo e a hora que eu durmo É claro que eu bebo água durante o dia Mas eu não consigo fazer as coisas de manhã Se eu não beber meu copo de água A hora que eu acordo E eu não consigo dormir Se eu não beber minha água antes de dormir Então, tipo, antes de dormir Eu tenho um copo meu Que eu deixo na geladeira Que ele é térmico E aí eu sempre bebo A hora que eu acordo E a hora que eu durmo Porque se eu não tomar de manhã Eu não consigo É, tipo, acordar realmente E se eu não tomar de noite Eu não consigo dormir É, tipo, muito nada a ver Mas é mania E a última mania É que eu sempre saio de casa de bolsa Na verdade isso nem chega a ser uma mania Mas é, tipo, praticidade Mas eu... Desde que eu me conheço por gente Eu adoro bolsa Minha avó mesmo me zoa Fala que desde pequenininha Eu sempre tô com uma bolsa Porque eu não consigo sair de casa Sem bolsa, gente Tipo, eu não sei como as pessoas conseguem Sair de casa sem levar bolsa Porque eu quero levar tudo Eu levo tudo que vocês imaginarem Na minha bolsa Eu levo documento Eu levo carregador Fone de ouvido Absorvente Perfume Maquiagem Dinheiro Eu levo, tipo, band-aid Eu levo minha vida dentro da bolsa Tudo, 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 tudo Vai ter na minha bolsa Porque eu não consigo sair de casa sem bolsa E quando eu saio com uma bolsa Por menor que ela seja Eu vou dar um jeito de caber tudo lá dentro Porque Isso até se inclui numa mania Eu não consigo Sair de casa Sem levar, tipo É... Muita coisa na bolsa Porque eu sempre acho que eu vou precisar Afinal, eu nunca preciso Aí o dia que eu não levo Eu preciso, entendeu? É fato Então é isso, gente Acho que Essas são as principais Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Compartilha o vídeo Ativa as notificações, tá? Pra quem não sabe o que Onde que ativa É no sininho aqui embaixo Ao lado do botão de inscrever-se Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau